Vem embora, vem embora. Isso, é por trás do cone, vem embora. Por trás aqui, por trás desse aqui no meio, entendeu? Boa, boa, boa. Vem embora, passa direto, vem nesse, por trás agora, frente, boa. Não precisa aumentar muito a velocidade agora não. Por trás, vem na frente, atrás, vem nesse aqui, passa por trás, vem aqui, entra aí, vem aqui na frente, boa, voltou andando, voltou andando.